Essa é mais uma cantiga que eu fiz em homenagem a minha mãe é Manjá Podoce a maçada vai Manjá Ela é a dona das ondas Ela é a rainha do mar Odoiá Iemanjá Ela é a dona das ondas Ela é a rainha do mar Odoiá Iemanjá O terreiro se ilumina Pra Iemanjá chegar Trazendo sua magia Sua bênção vem nos dar O seu lindo manto azul É a força que nos guia Aos caminhos da bondade Pra crescer a cada dia Odoiá Iemanjá Odoiá Odoiá Iemanjá Vim de ano levo flores Para lhe presentear Lhe encontro minha mãe De joelhos a beira mar Navegando vai seu barquinho Carregando minha oração Caminhando na areia Fui cantando com emoção Odoiá Odoiá Iemanjá Odoiá Odoiá Iemanjá Ela é a dona das ondas Ela é a rainha do mar Odoiá Odoiá Iemanjá Iemanjá Ela é a dona das ondas Ela é a rainha do mar Odoiá Iemanjá O terreiro se ilumina Pra Iemanjá chegar Trazendo sua magia Sua benção vem nos dar O seu lindo mando azul É a força que nos guia Aos caminhos da bondade Pra crescer a cada dia Odoiá Iemanjá Odoiá Odoiá Iemanjá Fim de ano levo flores Para lhe presentear Lhe encontro minha mãe De joelhos a beira mar Navegando vai seu barquinho Carregando minha oração Caminhando na areia Fui cantando com emoção Odoiá Odoiá Iemanjá Odoiá Odoiá Iemanjá Odoiá Odoiá Iemanjá Odoiá Odoiá Iemanjá Odai Odoiá 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 Iemanjá Iemanjá Obrigado.